Os apóstolos da igreja cristã primitiva, da igreja cristã do primeiro século, são seres humanos que demonstram nas suas vidas o que é estar num calor extremo, o que é uma aprovação extrema, o que é uma grande prova, o que são aflições. E dentre eles o apóstolo Paulo se destaca. Veja, por favor, comigo o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, a segunda carta, capítulo 1, verso 8. O apóstolo Paulo está falando sobre as suas provações, as provações às quais ele tinha passado. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Veja, tantas as provações que ele julgava não poder suportar, ele temia até pela sua própria vida. Mas veja ainda o que ele diz, irmãos, para não confiarmos em nós, enfim, no Deus que ressuscita os mortos. Ele tinha que confiar em Deus, Deus que ressuscita os mortos. Ele podia até morrer, mas ele devia confiar em Deus, em Deus que pode ressuscitar os mortos. Era por isso que ele passava pelas provações, pela esperança. Veja as dificuldades, açoites, prisões, perigo de mortes, quarentenas, que era a pena de se afligir de açoites, 40 menos 1, os apedrejamentos, naufrágios, assaltos, sede, morte. Veja, irmãos, o conjunto de provações, o conjunto de privações e de perigos pelas quais o apóstolo Paulo passou. Mas para quê? Para que que Deus dava essas provações para o apóstolo Paulo e para os outros apóstolos também? Para que que Deus dá provações para os seus filhos hoje? Veja o apóstolo Paulo ainda respondendo, 1 Coríntios 1, 4, 2 Coríntios 1, 4. O Senhor Jesus Cristo nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha, irmãos, os seres humanos todos sofrem provações. Os seres humanos todos sofrem tribulações. E o apóstolo Paulo estava falando assim, o Senhor nos aflige, permite que nós sejamos afligidos por provações, para que a gente possa consolar os outros. Ele diz assim, o Senhor nos consola, para que com essa mesma consolação nós possamos consolar os outros que sofrem. Esse era um processo de capacitação, de capacitação pessoal, um processo prático de capacitação. Você não é capacitado a consolar as pessoas estudando uma teoria, mas se você é consolado, você sabe. Você não aprende a cuidar das pessoas que estão em tribulação na teoria, mas se você também sofreu, você sabe o que é sofrer, e aí você tem empatia. Capacitação para o ministério de compaixão, ministério de conforto. Veja só o Senhor Jesus, lá no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 11, falando sobre a condição do Senhor Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. O Senhor Jesus, irmãos, tem empatia pelas nossas faltas, pelas nossas dificuldades. Tem empatia conosco, porque Ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado em tudo, e Ele pode entender quando nós somos tentados. Ele pode entender também, irmãos, quando nós caímos na tentação, quando nós somos queimados. Não quando somos somente purificados, mas quando somos queimados também, e Ele está pronto para interceder por nós. Como diz lá o mesmo texto de Hebreus, no livro de Hebreus, Temos um advogado junto ao Pai. Veja, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso intercessor. Por quê? Porque Ele conhece quais são as nossas dificuldades. Por isso nós podemos ter esperança. A experiência passada, irmãos, é a garantia de que o Senhor vai nos cuidar no futuro. Veja esses textos. 1 Coríntios 1, 10, 2 Coríntios 1, 10 e 11. O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Ele vai continuar a nos livrar, a livrar os seus filhos. E mais ainda, o apóstolo Paulo fala também sobre as orações intercessórias. As orações intercessórias que eram feitas pelos irmãos, os irmãos de Corinto, por exemplo, para quem ele estava escrevendo essa carta, ele dizia assim, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Sabe, irmãos, nós devemos ter empatia com aqueles que sofrem, com aqueles que são provados, com aqueles que são tentados. Devemos orar por eles, por ações intercessórias. Veja, o Senhor vai continuar livrando. Ele nos livrou de tão grande morte. Mas ainda, ele vai continuar nos livrando, como fez até aqui. Mas nós temos que ter empatia com aqueles que sofrem. Devemos estar solidários com eles. Devemos ajudá-los. Para que eles tenham segurança. Segurança em Cristo. Para que eles sejam amados. Percebam que são amados pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, que somos nós. O Senhor nos abençoe. Que a gente possa ser elemento de consolação. Que a gente possa ser elemento de perseverança. Especialmente, irmãos, que a gente possa apresentar a grande e bendita esperança. A salvação em Cristo Jesus. A salvação obtida pela vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação em Cristo Jesus Cristo.